No vídeo anterior, nós contamos como conhecemos o sistema de intercâmbio voluntário e que foi a WordPackers que nos permitiu sair para viajar o mundo. Se você não assistiu, dá um pause nesse vídeo aqui agora e volta lá para assistir o episódio 1, beleza? Fala aí, corajoso! Tudo bem com vocês? Como contamos no primeiro episódio, a WordPackers é uma plataforma colaborativa onde você se conecta com outros viajantes e anfitriões do mundo de forma segura e muito bem organizada. A plataforma funciona como uma rede social, onde você cria seu perfil e acessa as vagas de voluntariado. Na WordPackers, você tem acesso a uma comunidade e pode trocar experiências com pessoas do mundo todo. O acesso é simples e gratuito, mas para se aplicar e fazer voluntariado, é necessário assinar um dos planos. E esse é o assunto que nós vamos falar hoje, os planos da WordPackers. Procurando um lugar para gravar que não tenha tanto barulho, porque a gente não tem microfone? Bentinho achou um pé de cereja. Botado! Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitú. Nós viajamos o mundo como nômades digitais desde 2020. E estamos aqui para ajudar cada vez mais e mais pessoas a poderem viajar com mais liberdade e menor custo. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. E também nos ajude a poder crescer e espalhar esse conteúdo para outras pessoas e viajantes. Bora começar! Como funcionam os planos da WordPackers? Bom, antes de você já ir lá e escolher um plano, é importante que você avalie se você vai viajar sozinho ou acompanhado. Porque é essa informação que vai te indicar qual o melhor plano para você. Basicamente, na WordPackers existem três tipos de planos. O primeiro é o plano Trip Solo. O segundo é o plano Dupla. E o terceiro é o plano Academy. Os passarinhos gostam de participar do nosso vídeo. Plano Trip Solo. Esse plano é para as pessoas que vão viajar sozinhas e querem ter um plano individual. Ao assinar o plano Trip Solo, você terá acesso a entrar em contato com qualquer anfitrião em mais de 170 países e se aplicar em quantas vagas quiser no período de um ano. Ter o seguro WordPackers, que cobre três noites de estadia, caso você tenha algum problema, você vai ter acesso ao suporte da WordPackers antes, durante e depois das suas viagens. Você pode entrar em contato com viajantes do mundo todo que fazem parte da comunidade e, claro, contribuir com a comunidade por meio das suas experiências. O valor do plano Trip Solo é de 49 dólares e você tem acesso por um ano. Agora, se você pretende viajar em casal ou com um amigo, você pode fechar o plano Dupla. Honestamente, esse plano não tem muita diferença em relação ao plano Solo. Claro, a grande diferença é que ele foi feito para duas pessoas. Ele é ideal se você e seu acompanhante pretendem viajar juntos sempre. Pois, se você assinar ele, não é possível viajar sozinho, ok? Assim como o plano Trip Solo, você tem acesso por um ano. A vantagem desse plano é que ele vai sair mais barato por pessoa. Nele, você paga o valor de 59 dólares e as duas pessoas têm acesso. Uma observação curiosa. Se você pensa que eu e a Capitu fechamos esse plano, você está enganado. Nós fechamos cada um o seu plano. No início, tínhamos o objetivo de viajar juntos, mas estávamos abertos a fazer voluntariados separados também. Hoje, percebemos que não teria graça fazer voluntariado separado, pois a melhor coisa é ter a companhia um do outro. O terceiro e último plano é o da Worldpackers Academy. Esse plano é uma espécie de preparação para você viajar. Você vai ter acesso a mais de 700 aulas sobre como planejar sua viagem, como economizar durante a viagem, como produzir conteúdo, inclusive até como você monetizar durante a sua viagem. Entre outros assuntos. Eu acho que ele gostou de monetizar. Na Worldpackers Academy, você tem duas opções de escolha. A primeira opção chama Planejamento e Economia na Viagem. Nesse plano, você tem acesso a mais de 280 aulas, onde você aprende tudo o que precisa saber para viajar mais gastando menos. Planejamento financeiro, roteiros, idiomas, entre outros. O valor desse plano é de 39 dólares e você também tem acesso por um ano. E a segunda opção é Viver Viajando como Estilo de Vida. Nesse plano, você acessa a mais de 500 aulas e aprende com quem vive viajando tudo o que você precisa saber para construir a sua liberdade. O valor desse plano também é de 39 dólares e também é por um ano. Gravou! Além desses planos, a Worldpackers também oferece uma série de aulas totalmente gratuitas, que se chama Viajando com a Worldpackers. Esses conteúdos vão te ajudar a se desenvolver enquanto viaja. Vale mencionar aqui que se você assinar a Worldpackers Academy, você não terá acesso aos anfitriões para se aplicar. E sim somente aos cursos. Ufa! Quantas opções de plano, hein? Acabou, né? Não! A Worldpackers ainda conta com um último plano, que é o Plano Pack. O Plano Pack é tipo um pacotão de todos os planos em um só. Esse plano é ideal para quem quer viajar e fazer os voluntariados, e ao mesmo tempo ter acesso a todo o conhecimento sobre planejamento, viajar barato, produção de conteúdo e muito mais. Ao assinar o Plano Pack, você terá os seguintes acessos. Todos os benefícios do Plano Trip Solo, seguro estendido da Worldpackers, que cobre noites de estadia caso você tenha algum problema. Nesse plano, ao invés de três, a Worldpackers fornece sete dias de estadia. Nós, por exemplo, tivemos um perreco quando estávamos voluntariando na Romênia, e acionamos o seguro da Worldpackers. Eles nos deram três dias de noite em um hostel em Bucarest. Se você quer saber mais detalhes sobre esse perrengue que a gente passou, a gente contou tudo nesse vídeo aqui. Acesso às mais de 280 aulas do Planejamento e Economia na Viagem, e também acesso a mais de 500 aulas do Viver Viajando como Estilo de Vida. E além de tudo isso, você vai entrar em contato com viajantes do mundo todo por meio da comunidade. O valor desse plano é 99 dólares, e você também, assim como os outros planos, tem acesso por um ano. O valor de qualquer um dos planos podem ser parcelados, e valem muito a pena. Você não vai apenas economizar na sua viagem, mas também vai ter a chance de entrar em contato com diferentes pessoas, de diferentes culturas, vai conhecer lugares incríveis, que viajando apenas como turista, com certeza você não conheceria. Sem falar que o valor que você vai pagar para acessar por um ano, é o mesmo valor que você pagaria em uma única diária, em um hotel, uma pousada mediana no Brasil. Outra certeza que a gente pode te falar, é que depois de dois anos viajando o mundo, usando a Worldpackers, você vai aprender muitas novas habilidades. Nós, por exemplo, aprendemos como trabalhar com plantio e colheita, tirar leite de cabras, cuidar de animais de fazenda, como patos, galinhas, fazenda como patos, porcos, galinhas, cabras, ovelhas, aprender sobre arrumação em hotéis e pousadas, aprender sobre construção, fazer vinho, fazer cerveja, fazer sabonete, limpar piscina, pintura, enfim, muita coisa. E como membros da Worldpackers, nós ajudamos outros viajantes a poderem usar a plataforma também. Por isso, se você tem interesse em adquirir a Worldpackers, nós vamos deixar o nosso cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, onde você pode economizar 10 dólares no seu plano. Essa é a sua chance de sair de uma rotina monótona e aproveitar a vida de uma forma rica em experiências. E você vai fazer isso gastando pouco dinheiro. E caso ainda esteja se perguntando, existe alguma forma de monetizar fazendo intercâmbio voluntário pela Worldpackers? E a resposta é sim! A Worldpackers tem diversos programas que permitem você monetizar de diferentes formas enquanto você viaja. E esse vai ser o papo do nosso próximo vídeo, onde vamos explicar cada um dos programas e te mostrar como participar de cada um deles. para você fazer dinheiro nas suas viagens. Então, até o próximo vídeo!